Pessoal, boa tarde, tudo bem? Rafael aqui de novo falando, finalizando com o Rodrigo aqui, mais uma implantação, um condomínio comercial aqui em Curitiba, implantação de ISS. Então, aqui a gente tem uma situação bem interessante, que a gente tinha um sistema da Pelco, é um sistema que estava lotado em dois servidores, um sistema já bem antigo, instalado em 2012, se não me engano, e a gente fez a substituição de todo o sistema da Pelco para ISS. A gente tirou os dois servidores da Pelco e conseguiu colocar somente um servidor da ISS, consumindo aqui 40% de processamento. Isso é bem legal. Agora vou mostrar umas funcionalidades rapidinhas aqui, que eu acho que ficou legal de mostrar. Eles têm um painel aqui com seis telas, são telas iguais, mas a gente concentrou, conseguiu concentrar essas telas tudo em uma única máquina, uma Workstation nova, que eles compraram, da Dell, só que com um controladorzinho individual. Então, qual que é a sacada legal aqui? A gente continua com as duas telas lá, aquelas duas telas primeiras são de monitoramento, estão focadas em alguns elevadores, estão vendo? Alguns acessos de estacionamento ali embaixo. Ficou o monitor principal aqui do operador, com a mesinha da Axis, e aqui nesse conjunto de outras duas telas, olha o que a gente conseguiu fazer. A gente consegue dividir uma tela, as quatro telas pelo controlador, né? As quatro telas direto em um cliente de mídia só. Então, funcionando como se fosse aqui um video wall, né? Então, é uma funcionalidade que vem nativa no ISS, gratuita, né? A gente consegue fazer essa divisão e ter esse painel de visualização aí bem interessante. Então, aqui, para fechar o vídeo, uma estação, um grupo de seis telas, são aproximadamente 150 câmeras, tá? São todas as câmeras da Axis. Tiramos dois servidores Pelco, somente um servidor da ISS, consumindo 40% de processamento. Outra coisa legal aqui, é isso aqui, ó. Processamento de máquina. Quase nada de processamento de máquina, tá vendo? Então, é isso aí, mais um case instalado com sucesso de ISS, beleza? Obrigado, um abraço, pessoal.